Quando nós pensamos, a CUP é uma organização que tem no motivo da sua existência a ideia da construção, no primeiro lugar, do empoderamento das comunidades da periferia. Por que eu falo de empoderamento? Isso tem a ver com algo que o Rogério falou na fala dele. Trazer as pessoas da periferia para cá, não ficar preso naquele ambiente. Empoderar é fazer com que todos vejam da existência, que é algo importante na nossa sociedade, que todos respeitem a existência e saibam que, ao contrário daquilo que muitos pensavam há alguns anos, que existia uma elite de classe média que produzia opinião por todos e para todos, a periferia pensa. Então, a origem da CUP, a primeira razão de ser, é empoderar essa comunidade. Eu, pelo menos, não sou da CUP, mas eu sempre vi a CUP como uma organização que deu voz. Não, ninguém ensina ninguém a fazer o que sabe fazer. A CUP empoderou pessoas da comunidade. A segunda questão é lutar para que a vida dessa comunidade mude. E aí começa, daí a importância da CUP organizar uma atividade para mulheres. Será que tem como pensar a mudança da sociedade sem nós necessariamente pensarmos na mudança do papel da mulher nessa sociedade? Essa é a resposta que eu acho que esse encontro de mulheres de periferia deve buscar dar. Por quê? Da mesma forma que a CUP não teria como fazer... A CUP não inventou o hip-hop. Os jovens de periferia já se manifestavam. Só que aquela cultura não era dada... Não era dada o microfone, né? Não era dada a força para que aquele jovem mostrasse a sua arte. Aquilo não era considerado arte. Não exige também como nós inventarmos um papel para a mulher na sociedade. As mulheres já cumprem esse papel. E nós, mulheres, também já ocupamos um papel nessa sociedade. Eu acho que o grande debate é como promover o encontro entre o Estado, aquele que produz as políticas públicas, e o papel que as mulheres já cumprem na sociedade, sobretudo na periferia. Quando nós vamos pensar a organização dessas comunidades, né? Ou quando nós vamos pensar políticas públicas específicas, talvez a primeira pergunta seja... Há necessidade? Há necessidade? Há necessidade de pensar a mulher como um segmento específico da sociedade? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Muitas jovens da minha idade, mais jovens que eu, têm a militância política de muito tempo e juram de pé juntos que não existe desigualdade entre homens e mulheres na sociedade. Jovens do movimento estudantil, por exemplo, nem percebem, muitas vezes, a desigualdade que existe. A desigualdade que é para uma mulher, como era o meu caso, com 16 anos, pegar o ônibus depois da reunião que terminava à meia-noite e ir correndo para casa. Como é que se dá essa relação da mulher militante em casa? Para o marido entender que ela não está em casa cuidando dos filhos. Porque o tratamento desigual decorre da desigualdade da sociedade. A gente não pode tratar de maneira igual aqueles que são desiguais. Não dá para tratar, não dá para dar uma cesta básica, porque tem tudo e porque não tem nada. Não dá para dar bolsa à família, para quem já se alimenta e para quem não tem o que comer. Não dá para dar bolsa na universidade, por exemplo, do ProUni, para o jovem que estudou na melhor escola e para aquele que trabalhou 12 horas por dia, pegou o ônibus e ele estudava de noite na escola pública. O tratamento desigual, específico, tem origem na desigualdade da sociedade. E as mulheres, de fato, não são tratadas igual. Mas vamos pensar qualquer mundo. Qualquer que seja o viés que a gente olhe para a sociedade, a gente pode perceber a desigualdade. No mundo do trabalho, o nosso salário ainda é 30% menor. Eu poderia dizer para vocês que o único lugar de equilíbrio entre homens e mulheres são os espaços que passam por concurso público. O Poder Judiciário e o Ministério Público são os dois espaços de empoderamento que as mulheres têm a mesma proporção que os homens, até superior. Porque na universidade nós somos maioria. Então, disso é mérito. Não é jogamento social. O sistema educacional tem um corte de exclusão que também é direcionado às mulheres. A não estruturação dos serviços públicos, como a creche, recai sobre as mulheres. Veja um terceiro exemplo. É muito comum, e esse talvez seja o principal discurso para nós mulheres combatermos com muito cuidado, porque ele é o principal discurso de toda a sociedade, que é dizer o seguinte. O grande problema da violência na sociedade hoje é a ausência da família estruturada. Até eu, se me perguntarem rápido, eu tiver que responder numa frase, é capaz que eu diga isso, como todas vocês. A gente concorda com isso, não concorda? Agora, quando vai abrir essa discussão, o que dizem? O que mudou na sociedade nos últimos 40 anos? A gente pensa, o que era a tal família estruturada? Era a família da mulher que não trabalhava. Era a família da mulher que ficava em casa cuidando dos filhos. Essa foi a única mudança na família brasileira e na família do mundo. Agora, por que as mulheres e os homens trabalham tanto? É por culpa delas? Ou é por culpa do nosso sistema? Por que que quando a mulher sai, o Estado não cumpre o seu papel? O que significa o papel do Estado? A creche, a escola no turno inverso? O problema não é a família, o problema é de estrutura, de políticas que faltam, de políticas públicas que faltam. Países muito desenvolvidos não são países em que a mulher não trabalha. São países com jornada reduzida para homens e para mulheres. Comprudência essas pesquisas, os homens também estão relacionadas com o mundo. É a família do seu品 e o dinheiro gorraga cina te mostra appear세 com os redes sobrens clawrem. E aí ? E aí